Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje é o feriado de Memorial Day. É onde eles homenageiam os americanos que morreram em combate nas guerras. Então, como vocês já sabem, feriado é igual descontos em lojas. Então estou aqui na Outlet e vou mostrar tudinho para vocês. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E bora lá comigo! Aqui na Old Navi está com 50% tudo. Vamos lá ver o que tem. Realmente está tudo, 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 tudo com 50%. Por exemplo, esses shortinhos. 29 dólares vai dar 15 dólares. Tem jeans, tem várias cores. Tem camisetas. Vamos ver a camiseta. 17 dólares com 50%. Para quem não sabe, a Old Navi é do mesmo grupo da Gap, da Banana Republic. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Camisetas com várias estampas saindo 15 dólares, 7,50, com 50%. Tem vestidinhos, 37, com 50%. Jaqueta jeans, 45%. Outros vestidinhos. Tem até casaquinhos de inverno aqui na promoção. 49,99 vai dar uns 25 dólares, né? Tem esse também. Vários modelos de calças jeans 35 dólares com 50% Aqui as camisetas masculinas Com várias estampas Também está saindo 14,99 com 50% 7,50 Tem algumas camisas de manga curta 26,99 com 50% Tem várias estampas As calças jeans masculinas Também 44,99 com 50% E tem esses modelos aqui Slim e skinny Moletom também Vai sair 25 dólares Mas tem algumas opções só Não tem muitas não Aqui as polos Também com 50% Tem várias cores Regatinhas femininas Está saindo 9,99 Vai sair 5 dólares Tem várias cores Os moletons femininos Também está saindo por 22,50 Com 50% Mas tem só essas 4 opções de cores E aqui embaixo São shortinhos De moletom 24,99 com 50% Aí tem várias cores Aqui a Kate Spade Está com 70% Mais 20% Em algumas peças Olha essa linha Olha essa linha da Disney Aqui a Kate Spade Está com 60% De 269 Aqui a mochilinha Essas aqui De 329 Está saindo por 89 dólares E essa daqui Está saindo por 101 Porque ela está 70% Mais 15% Tem várias cores Aqui na Skechers Está com 50% O segundo par Mas isso Geralmente já é Já tem essa promoção Então Não está Nada de novo Não A novidade São esses tênis Aqui Que você Não precisa Colocar A mão Para calçar Você calça E sai andando Mas Aqui não tem O preço Achei o preço Está 90 dólares Tem o bege O rosinha E o preto E tem esse aqui Também Que ele é um pouco maior Aqui Ele é bem maciozinho Ele tem no cinza E no azul E ele está saindo 85 5 dólares A menos Do que aquele outro Esse aqui Que está saindo 100 É esse aqui Ó Bom Aqui a Carters Está com 50% E na parte de Clearance Está com 40% Extra Vamos ver Se tem alguma coisa Interessante Aqui ó Os bórezinhos Tudo com 50% Ó E as vezes Vem assim ó Vem 4 bórezinhos Vamos ver quanto 30 dólares Vai sair 15 dólares Os 4 Esse aqui é Prematuro Olha esses aqui Que bonitinhos Também O mesmo preço Mas todos Vão sair 15 dólares Tá Aqui São calças 22 Vai sair 11 Olha que bonitinho Esses Macacãozinho De calor Tudo 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 com 50% Olha esse Que graça Também Com 50% Ah Os conjuntinhos Olha que bonitinho Vem 2 bórez E uma calça Ah Os shortinhos Estão saindo Por 8 dólares Tem várias Estampas Essa daqui É do mesmo Grupo da Carters Tá A mesma coisa 50% Vamos ver Só que aqui Vai até 14 anos Aqui Esses shortinhos Com 50% De 26 Olha esse jeans Que graça Olha esses Aqui Com margarida Detalhezinhos Ó Esses Rasgatinhos Tudo 32 Com 50% Aqui Como eu falei Ó Tem pra Crianças Maiores Ó Essa daqui É pra 12 anos Esse vestidinho Tá saindo Por 38 Com 50% Vai dar 19 Ó Esse Tem vários Aqui Esse aqui Também É 36 Vai sair 18 E os tamanhos São maiores 12 14 Esse roxinho Olha lá Está bem Bonitinho 40 dólares Vai sair 20 Com 50% As camisetas Ó Tanto de Menino Como de Menina Todas as Estampas Por 6 dólares E aqui Ó De personagem Tá saindo Entre 9 E 10 dólares Ó Esse Que graça Da Minnie Ó Esse Dos Minions Ó Essa Do Mickey Com a bandeira Americana E aqui Também tem Ó Da Pequena Sereia Que graça A Minnie Com a bandeira Americana Essa loja Aqui ó Quase Ninguém Conhece E ela Sempre 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 Tá em Promoção Ó Por exemplo As camisetas Ó Tudo por R$4,99 R$4,99 Ó Esses Shortinhos Ó Tá saindo R$11,50 Ó Tem Várias Cores Ó Essas camisetas Ó Por R$6,99 Bem Bonitinhos Ó Tem Várias Estampas Olha essa daqui Que tem até um Bom Adidas Tá Com 50% Off Vamos ver Esse modelo Ó Masculino Tá saindo R$129,00 Com 50% Off Esse aqui Ó Por R$49,90 E esse aqui Ó R$90,00 Mais Com 50% Off Então vai sair R$45,00 Aqui tem Algumas chuteiras R$150,00 Com 50% Essa daqui Ó R$250,00 Com 50% Ó Essa daqui R$149,00 Com 50% Essa daqui Também Ó R$180,00 Com 50% Ó Esse aqui Ó R$200,00 Com 50% E esse aqui R$129,00 Só R$129,00 Não tem Desconto Nenhum Olha Esse tênis Tá saindo R$110,00 Com 50% Tem o rosa E tem O azul Mas o azul É R$95,00 Com 50% Ó Esses daqui Tá saindo R$75,00 Com 50% Tem cinza Tem esse cinza Esse aqui Esse preto Esse aqui R$69,98 Esse com preto E esse aqui Ó R$100,00 Com 50% Vai sair R$50,00 Aqui na Nike Com 20% Adicional Em todos os tênis Vamos ver As camisetas Estão saindo 2x30,00 Tem várias Estampas Aqui ó R$99,99 Com 20% Esse aqui ó R$99,97 Com 30% Nossa Esse aqui é bem levinho Muito levinho Tá saindo R$79,99 Com 20% Ó Esse Bem bonitinho também R$89,99 Com 20% Aqui ó Esse aqui é R$89,99 Com 20% Mais os 20% Da loja de hoje Entendeu? Esse aqui é diferente Olha que legal Ele tem em rosa E ele tem em preto Ele tá R$49,99 E tem o branquinho também Olha que lindo esse Acho que eu vou experimentar esse Esse aqui ó R$69,99 Tem em rosa Em preto E em branco E super levinho também Lembrando Mais 20% Da loja de hoje Ó Aqui na Asics Compra um E o segundo Sai com 70% Off Vamos lá ver Ó Esse aqui tá saindo R$160 Mas comprando Dois O segundo Sai Com 70% Olha esse aqui Que bonito Então cada um Acaba saindo R$104 Né? Ó Esses aqui Estão mais baratos Esse tá R$100 E esse aqui R$140 Esse R$160 Esse R$100 Aí por exemplo Se você pegar esse aqui Ah não Esse aqui tá saindo R$79,99 Mas se você pegar Um que sai R$160 E outro que sai R$100 O de R$100 Que vai sair Com R$70 Entendeu? O de Preço menor Hoje vamos comer Diferente Vamos comer Aqui A Notchard Ó Os lanches São assim De baguete Os pequenos R$7,49 O tamanho normal R$9,99 E o grande R$12,99 Tem de carne De frango Tem vários Tipos Ó Eles fazem aqui Na hora Na chapa A carne O frango E monta ali Ó Minha mãe pediu De frango A gente pediu Uma batata Só Eu pedi De carne Com quatro queijos Não Três queijos Aí ele vem Com alface Tomate Só que ele é bem aberto Aí você fecha Pra comer Bom Vamos começar Aqui ó Pelas orelhinhas Ó Essa daqui De Natal Do Toy Story R$7,99 Essa de Natal Que eu já tinha postado Da outra vez R$4,99 Ó Essa daqui ó Dos 50 anos Ela acende os balancinhos Mas ela é bem pesada Ela tá R$14,99 R$7,99 Tem essa do Thor E a tiara Ó Ó Tem vários boletões Aqui ó Da Marvel Do Dr. Estranho R$4,99 Peraí R$34,99 Mais 30% De desconto Ó Esse aqui ó R$24,99 Olha esse aqui Que fofinho Da Pixar Do Toy Story 4 Vamos ver quanto Vamos ver quanto R$29,99 Do Homem-Aranha Quanto R$19,99 As camisetas Saindo por R$19,99 Com 30% de desconto Ah essa Do Stitch R$12,99 Esse aqui é um conjunto Acho De pijama R$29,99 Olha É exato Ó Jaquetas Dos 50 anos R$39,99 Com 30% De desconto Ainda Tem essa Tem esse Moletom Ó Esse é R$29,99 E esse Preto Aqui ó Bem bonito Tá Pô R$24,99 Olha No parque Ele era R$149,99 Aí isso Ainda mais 30% Olha essa Camiseta Que bonita Da Maga Patalógica R$12,99 Só que Não tem M Só X XL L Olha Essas Camisetas Ó Tão saindo Por R$12,99 Tem amarela Laranja Azul E cinza Olha Olha esse Moletinho Que lindo R$19,99 Com 30% Tem da Minnie Do Simba E do Mickey Olha que bonito Esse Ó a toalha de praia Da Minnie Vamos ver quanto R$14,99 Tem esse Da Minnie E esse Esse aqui É das Princesas Que de um Lado É a Roupa Da Cinderela Antes das Irmãs Rasgarem Depois O vestido Da Fada Madrinha Esse daqui Tá por R$12,99 Ai que bonitinho Fala que é pra Pendurar Roupa Gancho Aqui tá R$39,99 Mas não é esse preço Não Deixa eu ver Se eu acho Outro Aqui ó R$20,99 Bem bonitinho Olha as fantasias Essas são as Deluxe São Premium Né Ó Tá saindo R$79,99 Ela vem Inteirinha Aqui ó No saquinho Tem essa Da Jasmine Ó Também R$79,99 Ó No parque Era R$169 E aqui ainda Tem esses Mickey Ó Por R$9,99 Tem esse Que é do Dumbo Esse Da Big Thunder Esse aqui É do Carrossel Olha que lindo Esse Ó A Gap Tá com 50% A 70% Ó Vamos lá ver Ó As camisetas Tudo com 60% 30% Menos 60% Tem Várias cores E as calças jeans E as calças jeans Com 50% Ó 70% Vai ser 35% Os moletões Estão Com 40% Então Vão sair R$29,99 Mas tem Mas tem várias cores Agora Umas cores Bem diferentes Novas Olha esse Dourado Ó Tem esses Aqui ó Da coleção Da Disney Só que Tá com 30% Só Então R$59,99 Com 30% E tem Esse Cinza Aqui ó Também Ó Aí tem Esse Branco Ó Também Só que Eles são Bem fininhos Esse Marrom Aqui Tá com Os dois Com a Mini Comique E esse Cinza Escuro Aqui é Do Snoopy Olha que Bonitinho Ó As camisetas É Sem Estampa R$7,99 E com Estampa Assim ó É R$9,99 Aqui no Fundo Da loja Ó Tem Essas Araras De clearance Que tá Com Mais 50% Da etiqueta Por exemplo Essa camiseta Aqui ó Tá R$12,99 Ai Não dá pra ver Aqui ó R$12,99 Mais 50% Várias Cores E vários Tamanhos Tem até Moletom ó Que não tem Logo Nem nada R$24,99 Com 50% Vai dar Uns Doze Pouco Bom Um balanço Assim Geral Do que Eu achei Calvin Klein Tommy Não tão valendo A pena Gap Também Não Tá O mesmo Preço De Normalmente É O que Tá valendo A pena Sempre Disney Principalmente Que eles Estão Com 30% A mais Em qualquer Peça De Roupa Então Isso Vale Muito A pena A Kate A Kate Spade Tá valendo A pena A Michael Corse Não Tá valendo A pena Tá igual O preço Normal Com 20% De desconto Então Não Tá a mais Por causa Do feriado E E acho Só Só Assim É Ah E Essa Daqui Também Que Tá valendo Super A pena Que É Old Navy Que Tá Com 50% A loja Inteira Ah E a Nike Também Tá valendo A pena Só que Você Tem que Realmente Escolher O Modelo E Servir No Seu Pé Porque Se Não Servir Não Dá Pra Levar Nada Mas Vamos Comparando Os preços Aí Nos Outros Feriados Que Eu Tiver Por Aqui Eu Filmo Pra Vocês E Não Se Esqueçam De Ativar As Notificações Pra Continuar Recebendo Meus Vídeos E Até A Próxima Foi